Na semana passada, você de casa acompanhou uma reportagem aqui mesmo, no Balanço Geral Rio Verde, da família do Carlos. O Carlos e a mãe dele e toda a família vieram lá do Maranhão para tentar a vida aqui em Rio Verde. O adolescente, ele nasceu com hidrocefalia e desde sempre precisa se locomover através de uma cadeira de rodas. Só que a maior dificuldade dele era principalmente durante o banho, já que ele não tinha nenhuma cadeira que pudesse ser acessível para que esse banho ficasse mais fácil. Mas aí uma pessoa muito especial que está do outro lado da telinha igual você, não quis se identificar, mas quis ajudar. Tinha uma cadeira em casa, a cadeira estava parada e ela resolveu então doar para o Carlos e para a família do Carlos. E claro, a gente agradece aqui da TV Sucesso, já deixa nosso muito obrigado a essa telespectadora que pôde doar um pouquinho de amor para essa família e agora a gente veio aqui entregar. E eu convido você para acompanhar de pertinho comigo essa surpresa que a gente vai fazer com eles através dessa cadeira. Vamos lá? Chegamos, essa daqui é a casa do Carlos. Vou bater para chamar a dona Francisca, que foi quem nos deu entrevista na semana passada. Será que a dona Francisca está em casa? Estou ouvindo passos. Dona Francisca, tudo bem com a senhora? Como é que a senhora está? Estou bem. Tudo bem? Lembra de mim? Lembro, sim. Temos uma surpresa para a senhora. O Carlos está por aí? Vamos pegar aqui a surpresa, né? Não podemos deixar a surpresa aqui. Hoje a gente veio trazer essa cadeira para a senhora. Queria contar para a senhora que quem doou essa cadeira foi uma telespectadora nossa, assistiu, se emocionou com a história. O que significa hoje a senhora ter essa cadeira aqui para o seu filho? Muito feliz, muito feliz mesmo, que agora vai servir para levar ele para o banheiro. Estou muito feliz e agradeço muito, de coração. Vamos mostrar para ele, então? Vamos. Vamos lá? Esse aqui é o Carlos. O Carlos estava precisando dessa cadeira. Gostou do presente, Carlos? Gostei. Gostou? Vai te ajudar agora bastante? Vai. Oh, meu Deus. A senhora ficou emocionada, né? Demais, bastante. Eu estou feliz e eu agradeço de coração. Em nome da TV Sucesso, eu gostaria muito de agradecer a solidariedade dessa telespectadora que não quis aparecer, quis mesmo só fazer essa boa ação. Quis doar, tinha na casa dela, podia doar e agora está ajudando essa família aqui também. Muito obrigada.